Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Vamos, viado. Só vamos. Aqui é modo realismo. Aqui não tem mapa, não tem bosta nenhuma. Cara, eu amei esse modo. Vocês não têm noção. Tanto que esse modo é bom. Ele é extremamente bom, véi. Principalmente se você sabe jogar. Olha lá, ó. Já foi um pra vala, mano. Aqui é soldadão de verdade. Verdade, mano. Mentira. As ideias. Cara, esse modo é muito bom, mano. Mas eu... Queria saber onde os caras estão, véi. Tô ouvindo uns passos assim e tal, mas... Tá meio complicado isso aqui. Vou soltar uma Claymore bem aqui, ó. Provavelmente foi uma Claymore bem bosta. Oh! E aí, mano? Ah, o cara tinha me visto. Se ele ignorou a Claymore. Oh, meu Deus. Eu tava ouvindo ele. Não, acho massa que os caras estão parados. Os caras do meu time. Por isso que não tá rolando nada. Um pra vala. Vamos ver se vai vir mais gente aqui. Mais um pra vala. Mais um. Vamos soltar o dronezinho aqui pra nós. Opa, eu vi alguém ali. É vala. Ai, caralho. Bora, entrar aqui no... Vala também. Oh, meu Deus. Aí sim, hein. Levando galera aqui, mano. Pô, não me assusta não, teammate. Que isso, cara? Esse é o Jaguar 3-0. Personal radar. Ah! Não! Merda! Nossa senhora, velho. Ô, time. Vocês não vão jogar mesmo, né, velho? Oxi. Vamos lançar um wavezinho aqui. Que isso, cara? Deixou spawnar, mano. Oxi. Os malucos não descobriram os caras parados, né? Beleza. Drop shotinho aqui me salvou. Tem um trouxa aqui ainda. Mas vai ter vagabundo aqui, ó. Vala. Mano, aqui. Ai, 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 ai. Oh! Nossa, eu jurei que os caras estavam vindo por aqui, mano. Tá todo mundo vindo pela esquerda. Inclusive, tem que correr aqui, ó. Ah, não, galera. Ô, esse spawn trap aqui não tá legal, não. Por favor, me mudem de lado. Aí, ó. Muito obrigado. Agora sim. Bala. Bala também. Mais um, hein. Precisando de mais um aqui, hein. É, bala. Mandar o radarzinho. Bala também. Nossa, se eu matasse esse cara, na moral. Mas passou muito perto. Passou extremamente perto. Eu só não sei se eu peguei o Wavy. Peguei, peguei. Vamos soltar o Wavyzinho aqui. Enxergar os maluquinhos de longe. Aqui é vala. Mano, vai ter uma galera aqui vindo da montanha. Estou até com medo de passar aqui. Ó. E aí, rapaz. Que brisa. Achei que ia ter cara aqui, mas não tinha. Bora continuar. Bala. Rapaz. Vamos soltar o... O radarzinho aqui. Nossa. Ô, mas vocês estavam muito ligeiros, mano. O que que é isso? Não, assim não pode não, velho. Os caras já estavam me esperando praticamente. Meu Deus. Cara, esse modo é muito bom, velho. Nossa, eu vou jogar muito esse modo na versão final. Meu Deus. Eu não tenho palavras pra escrever o quanto esse modo é bom, cara. Nossa, ele é absurdo de bom. Tá um dos meus modos preferidos de todos os modos, velho. Pra vocês terem noção. Pra vocês terem noção. Tanto que esse modo é bom. Vamos avançar pelo canto aqui. Com cautela. É. Não adiantou muita coisa. Os caras tão de gosto, velho. Por isso que eu não tô enxergando ninguém. Olha as ideias. Eu não vi ninguém daqueles caras ali. Bom. Por enquanto tá dando certo esse esquema aqui, né? Mas com certeza os malucos vão estar por aqui ainda. Certeza, mano. Eu precisava de um... Precisava de um WAV aqui, mano. É valinha para você. Tem maluco lá na casa lá do fundo. Será que eu tenho uma visão daqui? Tem não. Ó, mandaram um radarzinho pessoal aí. Sei não, hein. Sai daqui, cagão. Bora, time. Essa clamor é inimiga? Nossa, se fosse inimiga, rapaz. Tinha bugado totalmente. Achei. É vala. Vamos soltar um radarzinho aqui. O fato do radar pessoal é que ele é cagado, né, velho? Ele não mostra quase nada. Vamos passar por aqui. Eu não costumo passar aqui, sabia? E por quê? Nossa, vai ter uma galera aqui, uai. Ih, foi todo mundo pra vala. Quem mais? Você também? Tem mais um aqui, velho. Oxi. Oxi. Vem aqui, trouxa. Faleci, velho. Que bosta. Tinha que ter jogado mais recuado ali. Aí tinha dado certo. Foda que eu já gastei meu WAV agora. Aí ferrou-se. Alguém aqui? Ninguém? Opa. Opa. Temos um... Um maluquinho aqui, hein. Fica esperto. Vala. Nossa, amiguinho. Quase você me assustou aqui, mano. Ia sentar a bala nele. Não, 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 não. Vai, teammate. Boa. Provavelmente morreu o teammate. Matei. Onde você vai, querido? Oxi. Dancei. Bom, pegamos um WAV. Eu não sei nem quanto que tá o placar, velho. Não faço a menor ideia. Mentira. Nossa senhora. Rapaz, acertei certinho ali. Beleza, acabou o WAV, a gente solta o outro. Não tem problema, não. Vou matar esse cara aqui. Tô ferrado. Não, não, por favor. Não vem nas minhas costas. Nossa, que susto. Que susto. Boa, time. Tinha mais um cara ali. Provavelmente vai vir gente aqui, ó. Passa aí, por favor. Linda, mano. 34 kills. Oh, partidinha da hora, hein. Merece um like. Por favor, velho. Nunca te pedi nada. Manda um like aí, velho. Tamo junto, velho. É nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.